Você ouvirá agora uma sessão de hipnose clínica com a intenção de superar medos e fobias. Tem como objetivo acessar e ativar ferramentas internas que te ajudarão a superar seus medos e desenvolver a coragem que precisa para ter uma vida ativa e saudável. Preferencialmente ouça em um ambiente silencioso e privativo. Para uma melhor experiência, ouça com fones de ouvido. Se dormir durante o processo, não há problemas. A hipnose atua em níveis profundos e inconscientes. Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Apenas você. O som da minha voz. E o som dos seus próprios pensamentos. Foque a sua atenção nesse momento. Nessa experiência. Concentre-se no som da minha voz. E solte-se. Deixe tudo fluir. Deixe fluir para dentro de si. Para o seu mundo interno. Entregue-se ao relaxamento. A tranquilidade. A calmaria. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada para o seu mundo interno. Apenas mantenha os olhos fechados. E preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar aí dentro. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Traga a sua atenção para si. Para o seu corpo. Para este momento. Tudo o que importa agora. É essa dinâmica. Apenas esse momento. É tudo o que existe. Isso. Muito bom. Muito bom. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar que entra e que sai. Apenas perceba. Apenas perceba. Apenas perceba. respiração cada vez mais tranquila calma apenas perceba muito bom muito bom ótimo profundo profundamente conectando-se com o seu corpo conectando-se com a sua mente agradáveis sensações que se espalham suavemente que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo profundo isso perceba o seu corpo repousando como é bom deixar-se levar com suavidade com leveza agradáveis sensações de relaxamento conforto bem-estar segurança completamente seguro bom um ambiente seguro para você uma experiência segura para você definida muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom o que está dentro da sua mente e o que está fora o que é produzido aí dentro nem sempre condiz com a realidade o que você enxerga nem sempre é o que a realidade mostra distorções da realidade criamos a nossa própria realidade criamos nossos padrões pensamentos nos protegem pensamentos nos paralisam pensamentos nos libertam tudo está aí dentro pensamentos e sensações podem ser ressignificados podem ganhar novos contornos o que foi e o que é o que é pode mudar profundas mudanças e transformações podem ter início podem ter início você pode é claro é claro que pode é claro momento bom momento bom cada vez mais cada vez mais profundamente ótimo ótimo a primeira vez que sentiu medo a primeira vez que sentiu medo buscam buscam as razões talvez você saiba talvez não talvez lembre talvez não independente independente disso em algum momento esse medo começou em algum momento esse medo se instaurou em sua mente é tempo de romper romper com esse medo que te aprisiona esse medo que te traz tensão insegurança o medo que você não precisa mais sentir que não faz mais sentido sentir que pode deixar de existir é tempo de superar o seu medo deixá-lo no passado e apenas no passado porque esse medo não tem mais espaço na sua mente não tem mais espaço não tem mais espaço no seu presente e não terá espaço no seu futuro é tempo de superar é tempo de superar superar por completo e você pode é claro que pode é claro muito bom muito bom muito bom cada vez mais profundo profundamente muito bom muito bom e não tem mais e não tem mais e não tem mais O passado já não te pertence mais. Você não pertence ao passado. Medos do passado perdem a importância. Perdem o valor. O passado deixará de ter poder sobre você. O medo deixará de ter poder sobre você. É tempo de libertar-se. Libertar-se completamente. Completamente. É tempo de romper com as amarras que te prendem. O medo de estar em determinados ambientes. É tempo de libertar-se. Sentir-se livre. Livre para estar onde deseja estar. Livre para estar onde precisa estar. A sua mente irá se libertar. Você está pronto para se libertar. Tudo em você fluirá nessa direção. Libertar-se do medo. Libertar-se do medo de lugares fechados. Você só existe em sua mente. E em sua mente você é livre. Completamente livre. Livre para pensar o que deseja pensar. Livre para sentir o que deseja sentir. Livre para imaginar o que quiser imaginar. Liberte-se. Liberdade total. Liberdade completa. A liberdade de ser quem você é. A liberdade de estar em paz em sua mente. independente de onde estiver. Tudo acontece em sua mente. E em sua mente você é livre. Esteja você em um ambiente aberto. Esteja você em um ambiente fechado. Você sempre está apenas na sua mente. E é dela que vem a tranquilidade. E é da sua mente que vem a confiança. Tudo está em sua mente. Tudo começa nela. Tudo termina nela. e torne-se o melhor amigo para a sua mente. E liberte-se. Liberte-se dos seus medos. Você está pronto. Liberte-se. 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 Você pode. É claro que pode. É claro que pode. Muito bom. Muito bom. É claro que pode. É claro que pode. A sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro. Acessando e fortalecendo diferentes ferramentas mentais. O poder que existe aí dentro, que faz parte de você. A coragem que existe aí dentro. Que faz parte de você. Uma coragem cada dia mais potencializada. De ser quem você é. De ser quem deseja ser. O poder de direcionar seus próprios pensamentos. Direcionar seus sentimentos e atitudes. Direcionar a sua própria vida. E elevar-se acima do seu medo. De elevar-se a sua máxima potência. Porque você pode. É claro que pode. É claro. E se desejar, poderá retornar. Contudo, você pode manter-se um pouco mais. Mantenha-se relaxando um pouco mais se desejar. Mantenha essa conexão interna. E se desejar, poderá embarcar em um sono profundo e reparador. Um sono com sonhos agradáveis e leves. Que bom. Que bom. Que bom estar em paz aí dentro. Deixe-se levar. Deixar. Suavemente. É isso. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Amém. Amém.